Olá pessoal, Denise Cardinou aqui e como todo mundo sabe, estamos na semana da Black Friday. E para comemorar a semana da Black Friday, o Fernando Nogueira, meu amigo e parceiro, trouxe para nós uma semana com as maiores promoções dos seus melhores cursos. Então hoje nós vamos lhe mostrar o Império Drop, um curso especial para quem está iniciando no seu trabalho na internet. E o Fernando Nogueira vai mostrar o curso por dentro e algumas coisas que você vai receber ao adquirir o Império Drop nesta semana de Black Friday com preço especial. Então fique agora com meu amigo e parceiro, Fernando Nogueira, na apresentação do Black Friday do Império Drop. Não deixe de colocar aqui o seu comentário, dar o seu like e também fazer a inscrição no nosso canal para que você fique por dentro dos próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima! Fala aí, tudo bem com você? Beleza? Aqui é o Fernando Nogueira, seja muito bem-vindo ao meu... O papo hoje é direto ao ponto, nós estamos na semana da Black Friday e muita gente fica falando Fernando, quando vai ter desconto no produto tal? Fernando, quando vai ter desconto no treinamento X? Então, eu e a minha equipe nos reunimos e fizemos promoções muito especiais para cada um dos nossos produtos mais amados. E nessa série de vídeos, eu vou compartilhar com você esses produtos por dentro e falar como ele pode te ajudar. Obviamente, o papel aqui não é fazer você comprar absolutamente tudo. Eu quero, principalmente, te mostrar o produto por dentro, te mostrar a forma que ele pode te ajudar e aí você decide se esse produto é para você ou se não é para você. E se não for, está tudo bem. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre o meu maior sucesso até hoje, que é um treinamento chamado Império Drop. Então, por que Império Drop? O nome já diz tudo porque é um treinamento totalmente voltado para dropshipping. Se você ainda não está familiarizado com esse termo, dropshipping é uma modalidade de comércio eletrônico, onde você pode criar uma loja virtual sem ter a necessidade de ter um estoque. Você não precisa comprar os produtos de forma antecipada, fazer um estoque, vender e mandar para a pessoa. De forma alguma. O papel do dropshipper é criar páginas de alta conversão, campanhas de tráfego de alta conversão e realizarem as vendas. Quando a venda entra para você, você repassa o expedito diretamente para um vendedor. E geralmente esse vendedor está lá na China, ele manda direto para o seu cliente e você fica apenas com o lucro. Funciona muito bem, é uma forma muito legal e que me atrai bastante. Por que o Império Drop é um grande sucesso? Porque ele é um método 4 em 1. Tudo que eu faço, eu gosto de te oferecer uma solução completa. Porque eu percebo que grande parte da minha audiência está com aquele dinheirinho apertado, ou compra o treinamento, ou compra a ferramenta, ou compra a ferramenta ou faz alguma outra coisa. Então eu gosto de fazer um bem bolado, onde eu coloco tudo em apenas um lugar. Então por que é 4 em 1? Porque além de te ensinar o que é dropshipping, como encontrar produtos, como vender, toda a base disso eu vou te passar e já vou te mostrar o treinamento por dentro, eu te dou também um criador de páginas. Por que? Para você vender, hoje no dropshipping, muita gente precisa fazer o que? Assinar o Shopify, que é uma ferramenta de comércio eletrônico, é excelente, só que ela custa 200 reais por mês. E aí você vai gastando 200, 200 por mês, e até o momento que você começar a fazer venda, você talvez vai ter algumas dificuldades. Então eu te dou um criador de páginas, te ensino a fazer tráfego, porque sem tráfego o negócio não vai, e também dou um aplicativo para você criar suas artes, seus banners, seus anúncios, tudo certinho, tá? Produto de muito sucesso, muito aluno tendo resultado mesmo, bastante resultado, eu trabalho com drop, não é a minha atividade principal, sendo totalmente transparente com você, meu foco principal 80% é produtos físicos ou infoprodutos, 20% eu tenho investimento em lojas de dropshipping, onde a gente gera resultados como esses. Então vale muito a pena você dar uma olhada, o site dele é imperiodrop.com.br, tem uma coisa muito legal. Esse treinamento de dropshipping, ele foi traduzido e adaptado para o Brasil por mim, mas ele foi criado no exterior, é um dos treinamentos mais vendidos da história do mercado americano, da plataforma JVZU, a gente conseguiu a autorização para replicá-lo aqui no Brasil, então além de estar aprendendo comigo, que trago para você a minha experiência no mercado do Brasil, eu estou colocando à sua disposição um mentor do exterior, que já gerou todos esses resultados aqui para os seus alunos, tá bom? Vale realmente muito a pena mesmo. Então esse aqui é o Império Drop, com aquelas etapas que eu te falei, o criador de páginas, o nosso treinamento de drop, nosso workshop de tráfego, que vai te ensinar, sabe o quê? Até mesmo você fazer dropshipping nacional. Não é preciso você apenas fazer drop comprando produtos da China. Se você tem algum receio, achando que os produtos demoram demais, que pode haver extravio dos correios, não tem problema. Dá para você fazer dropshipping do Brasil. Você encontrar fornecedores do Brasil, até mesmo da sua cidade, fazer as campanhas, fecha a venda, e o fornecedor aqui do Brasil, manda direto para o seu cliente. E nós te ensinamos isso dentro do nosso treinamento. Além disso, tem o aplicativo de criação de artes. Como bônus, a gente te dá um estudo de caso, onde eu mostro de A a Z, como eu faturei uma grana bem interessante, vendendo uma vassoura. É muito legal. Eu te dou listas atualizadas, com 25 produtos quentes. Existem diversas listas. Periodicamente, a gente vai trazendo novas listas, com novos 25 produtos. E também te dou um webinário, mostrando algumas outras dicas. É por isso que é um método 4 em 1. Tem bastante depoimento na página, você pode ver. E a base é mais ou menos essa. Você encontrar produtos interessantes na China, traduzir tudo isso, a página, pegar as fotos, criar uma página só sua, usando o nosso criador de páginas, que é o Empire. Eu já vou mostrar para você. E gerar resultados fabulosos. Pegar produtos que são vendidos por R$4,90 na China, enviados para o seu cliente por R$49,90, utilizando essas páginas tão legais, nossas Money Pages. Você vai pesquisar, vai criar suas páginas, fazer campanhas de tráfego, da forma que eu estou ensinando aqui. E sabe o que você faz? Dinheiro no seu bolso, utilizando essas quatro etapas. Essa é a estrutura do dropshipping. Você fica aqui. Você vai fazer anúncios para a sua lojinha, para a sua página, e o cliente vai acessar. Vai se interessar? Compra. Quando ele compra de você, o dinheiro vai automaticamente para a sua conta do mercado pago. Você pega uma parte desse dinheiro, passa para o seu fornecedor, através de um cartão de crédito internacional, alguma coisa do gênero. O seu fornecedor vai mandar o produto diretamente para o cliente. A partir daí, seu único trabalho é alimentar algum sisteminha de rastreio, para o cliente poder acompanhar onde está o produto, receber mensagens quando o produto está avançando, e dar um suporte. É muito legal. Você não vai ter dor de cabeça com o manuseio, com o despacho e com os correios. Você pode vender qualquer tipo de produto que você pode imaginar, tá bom? E vale muito a pena mesmo. Se você entrar lá na página, você vai ver a quantidade de histórias de sucesso de pessoas que estão faturando alto utilizando o dropshipping. Lá na página, você também vai assistir esse videozinho, mostrando como eu ganhei mais de mil reais vendendo vassourinhas. Você vai gostar bastante. Algumas razões. E se você entrasse hoje lá na página, você ia ver que o Império Drop está sendo vendido por 147 reais. O nosso criador de MoneyPay. 147 reais. Mas, como nós estamos na nossa Black Week dá demais, deixa eu ver o que nós preparamos para você. De 147 por R$50,99. R$50,99 você vai ter acesso ao Império Drop e a tudo isso que eu acabei de falar para você. Vamos dar uma olhada do que você vai receber com esse dinheirinho que você tem que investir. Tá bom? primeiro de tudo nós temos um estudo de caso. Nesse estudo de caso a gente te mostra absolutamente tudo que nós fizemos. A gente te mostra a nossa introduçãozinha, tudo certinho. Deixa eu te mostrar um pouquinho mais. te mostro o produto que nós vendemos onde eu encontrei esse produto são aulas grandes. 30 minutos é um treinamento realmente muito completo. Então lá eu te mostro qual foi o funil que eu criei, o método de pagamento e qual foi a minha estratégia de tráfego. E o que eu gosto bastante nessa jogada é que eu abro o meu BM e te mostro qual segmentação que eu fiz, qual público que eu utilizei para você poder replicar e fazer isso mesmo e multiplicar isso para outros produtos. Tá bom? Então esse é o nosso estudo de caso onde você vai ver de A a Z o processo que eu utilizei para vender a nossa a nossa vassourinha. Depois disso eu te mostro como utilizar o nosso criador de páginas. Você vai ter aqui a lista dos nossos produtos quentes. Deixa eu te mostrar essa listinha aqui por dentro. Tem de julho, tem de setembro. Vamos ver um produtinho de setembro aqui. Vou te dar um spoilerzinho. E aí a nossa lista hot list a gente te dá esse aqui que é um um fone de ouvido sem fio e a gente dá até o fornecedor que a gente recomenda com preço especial. São todos fornecedores validados são fornecedores de confiança e que você pode ter certeza que vão te ajudar a fazer muitas vendas. Fernando só tem produtos eletrônicos de forma alguma. Tem aqui até uma cuequinha de fibra de bambu. Meu Deus! olha aí umas cuequinhas bem legais a gente te mostra como pegar os vídeos para você fazer esses anúncios e de onde você tira que esse produto é muito vendido? A gente está sempre em contato com nossos mentores lá do mercado exterior que passam para a gente o que está bombando. Então você vai ganhar essa lista que já vai poupar muito tempo para você não precisar ficar esquentando a cabeça. depois disso nós temos o nosso treinamento internacional o nosso treinamento internacional Dropshipping Selling Academy onde a gente te mostra de A a Z em 5 módulos e muitas aulas como é a mentalidade de um dropshipping do dropshipper o que é dropshipping como encontrar nichos quentes registrar domínio criar sua marca como fazer o checkout como comprar no AliExpress está tudo aqui absolutamente tudo como fazer um funil de vendas que é muito bacana depois disso a gente te ensina a fazer tráfego temos aulas sobre questões fiscais e contábeis que é uma dúvida muito comum tenho que emitir nota tenho que abrir empresa está tudo lá tenho uma mentoria com o Lúcio Artes que é um dos maiores profissionais do mercado brasileiro quando o assunto é dropshipping e mais uma série de bônus como escrever artigos que convertem fornecedores funil de venda inteligente SEO para vídeos segredos do upsell oferta do dia que é um aplicativo tem uma esteira de produtos da 9DS suporte especializado tem um bônus de o feroz do drop fez alguns vídeos muito interessantes olha quanta coisa você vai ter aí dias e dias de estudo para você só isso aí já vale muito mais uma aula por exemplo se eu for separar aqui alguma coisa esse estudo de caso aqui sozinho para você ver ele já valeria aí pelo menos 100 reais 97 reais tranquilamente você está recebendo por metade do valor do estudo de caso tudo isso que você está vendo aqui mas eu falei para você até agora apenas apenas da questão educacional vamos dar uma olhada no Empire que é o nosso criador de funis de páginas inteligentes deixa eu dar uma olhadinha aqui vamos visualizar esse meu pet feliz ó você consegue criar páginas como essas são páginas extremamente eficazes todas elas baseadas nas páginas de maior sucesso do Brasil com integração com redes sociais integração com botão de venda você pode colocar vídeo você pode colocar mais informações pode colocar aqui depoimentos nome da sua loja pode colocar aqui o seu e-mail logotipo muita coisa interessante vamos dar uma olhada mais algumas opções na pagininha da vassoura dá para colocar order bump que é um funil ou seja quando a pessoa compra e marca a gente oferece um outro produto na sequência legal o negócio é realmente bem legal e muito fácil para você criar vamos começar a brincar aqui se eu quiser criar um funil eu dou um nome para o funil teste black friday coloco aqui black friday noguinha bf do noguinha coloco um noguinha qualquer crio meu funil beleza vem aqui na parte de ver páginas e aí eu posso criar uma nova página aí eu vou vamos lá que eu estou supondo que eu estou vendendo um relógio relógio especial eu tenho uma série de templates que você pode escolher vou colocar essa aqui vídeo em destaque vou deixar contador regressivo posso colocar compartilhamento social a url de pagamento seria um link do mercado pago por exemplo notificação de compras order bump depois você dá uma olhadinha clica em criar página tá bom volto aqui clico aqui em layout e olha que legal eu vou simplesmente trocando textos com a maior naturalidade do mundo vamos lá relógio maravilhoso gold posso chegar aqui posso trocar imagem eu posso fazer upload dos meus arquivos tenho integração com o banco de imagens então eu tentava fazer uma aulinha aqui vou colocar aqui um logo diferente e troco o logotipo aqui eu posso trocar imagem posso mudar de preço olha como tudo é muito fácil você não precisa ter experiência com design você não precisa ter conhecimentos avançados de html você vai trocando tudo aqui com muitos poucos cliques já vai aparecendo de 150 por 29,90 tem um link aqui para o botão posso trocar esse botão aqui vão os depoimentos eu não quero a rita eu quero a joana não gostei aqui da foto dessa moça eu posso trocar essa foto posso trocar aqui algumas outras informações enfim você vai conseguir criar essa página com extrema facilidade e obviamente obviamente nós temos um treinamento que vai te mostrar de A a Z como criar páginas fabulosas eu tenho centenas de alunos centenas mesmo de alunos que já estão usando a nossa ferramenta o Empire para vender sem precisar pagar o Shopify Fernando quer dizer que eu nunca vou precisar de Shopify claro que você pode vir a precisar de Shopify mas você pode começar aqui sem precisar gastar com mensalidade você não precisa registrar um domínio sequer por quê? porque nós hospedamos nós hospedamos a página para você não precisa registrar domínio não precisa pagar hospedagem enfim eu estou cortando todos os gastos não precisa contratar programador para fazer páginas para você não precisa contratar designer eu estou aqui para facilitar a sua vida eu te ensino drop eu trago um professor especialista para te ensinar tráfego eu trago um professor do exterior para te mostrar o mercado mundial de drop eu te dou uma ferramenta que cria páginas especiais então você está extremamente coberto você tem tudo o que você precisa para começar com o pé direito no mercado de dropshipping sem dúvida é a melhor opção eu sempre falo existem cursos ótimos existem só que os treinamentos lá fora os treinamentos estão custando 397 reais 500 reais tem treinamento excelente custando 997 só que aqui eu estou te dando acesso a absolutamente tudo o que você precisa para começar para que você entre com o pé direito ganhe dinheiro e aí você siga investindo mais em treinamentos pela minha lógica você deve primeiro ganhar dinheiro para depois desinvestir mais e com o que eu estou te dando aqui você está mais que pronto essa aqui é a nossa ferramenta é o droppix e no droppix você pode criar suas artes com extrema facilidade coloca aí você vai e coloca um texto por cima compre bonsai tá só mostrando rapidinho aqui de bobeira mesmo dá para eu trocar fonte para deixar mais bonito tá aplico um retângulo seria como se fosse um botão coloco mais um texto por cima clique aqui mudo a cor coloco aqui em cima do botãozinho e tem um banheiro simples esse aqui é o droppix que você ganha então é o que eu tenho para você hoje abrindo a nossa black friday se você está querendo entrar com o pé direito no mercado de dropshipping gastando muito pouco aprendendo com mentores nacionais e internacionais com o treinamento eu nem te mostrei por dentro do treinamento de tráfego deixa eu te mostrar 22 aulas do treinamento de tráfego o que é dropshipping nacional como fazer como encontrar fornecedores como criar o perfil plano de contingência criando fanpage criando logo criando uma conta de anúncios adicionando forma de pagamento pixel de remarketing criando campanha no facebook para conversão criando bm criando pixel configurando forma de pagamento está tudo aqui e hoje para você que está na black week dá de mais 50 reais e 99 centavos eu estou falando aqui há 20 minutos para te convencer a comprar um produto de 50 reais e 99 centavos eu nem precisava de tanto era só eu falar que estava em desconto o império drop que você já ia gostar bastante mas eu no seu lugar não perderia essa oportunidade não falando sério império drop gostou do vídeo não deixe de deixar o seu joinha ativar as notificações logo após você ativar o canal e deixe um comentário falando aí alguma dúvida que você possa ter em relação ao império drop a gente tem um grupo fechado no telegram onde a gente tira dúvidas então você está plenamente coberto tá bom muito obrigado e eu volto amanhã com mais uma promoção especial para você da nossa black week beijo e tchau e aí